Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica Chevrolet Agile entrando a marcha ré ao invés de entrar a primeira, isso mesmo pessoal, quando vai colocar a primeira marcha sem que haja a necessidade de puxar aquele pino trava né, que tem na alavanca de marcha, porque a gente puxa o pino pra cima pra poder colocar a marcha ré tá, então sem que se puxa aquele pino, a marcha ré entra a si mesmo, entra sem puxar o pino, entra de vez, em vez da primeira entra ré então o que pode ser isso e como solucionar o problema? essa dica vai servir aí para os veículos Chevrolet, Agile, Montana, Celta, Corsa, Classic, Cobalt, Ionix toda a linha Chevrolet que tem esse sistema aí na alavanca de marcha de um pino trava né, pra se colocar a marcha ré eu tô aqui dentro, nesse cenário que eu estou aqui, tá, é um Chevrolet Agile, ele está com esse problema, ele tá entrando a marcha ré ao invés da primeira tá certo? E aí eu quero mostrar pra vocês o problema e falar um pouco sobre ele, tudo que provoca esse problema e como solucionar beleza pessoal? Ó pessoal, estamos aqui, tá aqui a alavanca de marcha do carro pra vocês, é, pra que vocês possam entender melhor aqui a linguagem quando eu falo, quando eu me refiro aqui ao pino trava, esse pino aqui ó, o pino de segurança é o pino que a gente puxa, a gente coloca pra cima assim ó, pra poder colocar a marcha ré ó, puxei, vou colocar aqui a marcha ré, ó, entrou a marcha ré aqui, tá certo? vou tirar de marcha ré, ó, certo? pra colocar a primeira, normalmente, naturalmente, não há necessidade de você fazer mais nada quando ela tá no neutro aqui é só você colocar pra cá ó, aliás, colocou pra cá ó, já entrou a primeira marcha segunda, terceira, quarta e quinta, beleza? então o que que acontece? ó, primeira né, vou puxar outra vez ó, entrou ré, tirei de ré, ó vou colocar ré outra vez sem precisar puxar o pino, ó, só com dois dedos, ó coloquei ré, aqui tá ré outra vez se eu ligar o carro aqui e tirar o pé da embreagem, ele vai entrar marcha, ele vai começar a andar pra trás entrou aqui a marcha ré, sem precisar eu puxar o pino, tirei de marcha ré, ó ó, vou colocar o marcha ré outra vez, ó, entrou marcha ré, ó tá certo? agora se eu colocar a alavanca, forçar a alavanca pra lá, pra esse sentido aqui empurrar a alavanca aqui pra o lado, ó, pra o lado direito ó, empurrar a alavanca aí agora já não vai mais, tá vendo? tô forçando aqui, ó mas não passa pra entrar marcha ré se eu colocar pra frente aqui vai entrar primeiro, entrou a primeira marcha tá bom? aí outra vez vou puxar o pino aqui de trava, ó vou puxar o pino de trava, ó puxei e agora vou colocar pra esquerda e agora se entrou o marcha ré se eu tirar se eu tirar aqui, ó pronto, ele ainda tá travado mas agora já não travou mais, ó tá vendo? já tá entrando aqui, ó a ré sem precisar puxar o pino o pino trava então o que que acontece, pessoal? esse problema ocorre de vez em quando, tá bom? essa questão de entrar a marcha ré no lugar da primeira acontece de vez em quando dentro da hora e eu mostrei aqui pra vocês que é quando eu coloco a alavanca pra o lado direito aqui aí eu consigo a alavanca fica normal ela normaliza quando eu tiro de marcha ré se eu não colocar lá pro lado direito ela fica entrando aqui a marcha ré direto sem precisar puxar o pino, tá bom? então deixa eu tirar essa essa coifa aqui de proteção pra eu poder é só puxar que ele sai, tá pessoal? essa tra... tem umas travinhas, ó eu vou puxar aqui pra mostrar pra vocês aqui o que é que faz esse problema ocorrer essa aqui é fácil de tirar ele tem só as travinhas aqui tá vendo? uma travinha, duas essa aí essa moldura aqui tá vendo? tem duas travinhas na frente e duas travinhas atrás você tira até somente com a mão sem auxílio de chave, de fenda de nada então o que que acontece? duas coisas aqui básicas faz aí esse problema ocorrer a primeira delas um defeito aí na alavanca de marcha, tá? suponhamos que esse pino aqui esteja com desgaste isso aqui, ó quando eu puxo o pino trava na parte de cima perceba eu vou puxar aqui ele fica levantando, tá vendo? ele levanta, ó então suponhamos que essa ponta aqui se essa ponta tiver quebrada isso aqui quebrado tá estragado isso aqui deixa eu pegar uma posição melhor um ângulo melhor tá vendo, pessoal? se isso aqui tiver ele desgasta com o tempo ele desgasta, certo? então se isso aí desgastar demais ou quebrar então o que que acontece? ele não tem como mais travar a alavanca aí pra ficar entrando a primeira e só entrar a marcha é quando a gente levantar o pino tipo o que eu tô fazendo aqui, ó né? então se desgaste essa ponta dele aqui ele fica direto então um defeito da própria alavanca solução pra essa aqui substituição da alavanca de marcha completa tá certo, pessoal? e a outra coisa que provoca esse sintoma também é os reparos da alavanca de marcha tá bom? tá aqui, ó os reparos da alavanca de marcha tá vendo? ele tem uma buchinha com um pino desse lado ele tem outra buchinha aqui desse lado ele tem uns pinos que prendem por ali se você colocar na internet no Google aí reparo da alavanca de marcha do Agile vai aparecer um conjuntinho são várias pecinhas que compõem aí esse conjunto esse reparo da alavanca tá bom? então quando ele desgacha o pino aqui dentro essa alavanca ela fica se movimentando pra os lados aqui pra lateral tá certo? e aí quando ela movimenta pra os lados ela tira aí a possibilidade ou o curso da alavanca de marcha não é nem que tira ela dá muito curso vamos dizer assim ao ponto até de mesmo de não mesmo precisar de puxar o pino aqui pra poder entrar a marcha ré deixa eu traduzir o que eu tô falando aqui mostrando por exemplo eu vou puxar a alavanca pra cá pra esquerda eu acho que ela já tá puxada já foi ela veio só mais um pouquinho e agora eu vou empurrar a alavanca de marcha pra direita percebam aí vocês vão perceber que ela vai andar aqui nesse pino aqui ó tá vendo? ela andou puxei pra esquerda pra direita pra esquerda pra direita e pra esquerda percebam que ela tem uma folga grande pra os lados então quando a alavanca de marcha ela vem pra cá que normalmente é pra tá aqui pra direita então eu consigo deixar a alavanca aqui normal tá vendo? ela não passa ela não passa direto aqui pra entrar a marcha ré ela só passa se eu levantar o pino vou levantar o pino ela agora passa tá vendo? passou pra poder entrar a marcha ré entrou tá vendo? tirei de marcha ré tá bom? isso se a alavanca de marcha tiver pra direita agora por conta do desgaste o que acontece? ela vem pra esquerda como ela tá na esquerda agora eu não vou precisar nem puxar o pino de segurança e ela já vai pra marcha ré tá vendo? já foi pra ré eu não tô puxando nem o pino de segurança não tô e ela tá na marcha ré direto por quê? por conta dessa folga que eu tô falando tá bom? então perceber que agora ela foi pra direita quando ela vai pra direita eu não mais consigo colocar a marcha ré só se eu puxar o pino de segurança eu vou puxar outra vez puxei aí sim entrou a marcha ré tá bom? então nesse caso aqui o que é que resolve? qual a solução? a substituição do reparo da alavanca de marcha vai resolver o problema tá bom? pessoal então só existem esses dois problemas tá bom? mais nenhum outro que faz sintoma de entrar a marcha ré no lugar da primeira ao invés da primeira tá bom? ou defeito da alavanca de marcha ou defeito dos reparos da alavanca de marcha tá bom? em ambos os casos a solução é de fato a substituição tá bom pessoal? eu vou substituir esse reparo da alavanca de marcha desse carro pra resolver esse problema pra solucionar e eu vou tentar pessoal mostrar ao máximo que eu puder o passo a passo aqui de como trocar esses reparos aqui da alavanca de marcha pra solucionar esse problema tá certo? então aqui pessoal o que é que a gente vai fazer tá? aqui o primeiro passo seria estando tudo normal estando tudo montado né? o primeiro passo seria de fato aqui puxar essa coifa desmontar essa coifa como eu já mostrei pra vocês sempre que você for desmontar pessoal comece desmontando pela parte da frente puxando aqui da frente aqui ou desse lado direito ou do lado esquerdo tá? desse outro lado aqui tá? porque se você for puxar começar a puxar aqui na parte de trás você pode quebrar essa moldura tá bom? então e não seria legal né? quebrar a moldura então comece puxando pela parte da frente tá bom? o freio de mão aqui você vai ter que puxar ele tá? pra não atrapalhar no momento que for soltar deslocar aqui esse console né? porque esse console vai precisar ser removido também tá certo? ali pessoal ó tem uma tampinha aqui ó que você tira essa tampinha com a mão como é fácil ó e tem um parafusinho que esse parafusinho eu já deixei mais ou menos folgado pra mostrar pra vocês tá? é um torque 20 você tira esse parafusinho torque 20 tirei o parafuso torque 20 tá certo? a chave que eu usei tá aqui ó uma chave torque 20 tá certo? a resolução não dá legal pra mostrar o número dela e aqui pessoal depois que eu soltar o parafuso e puxar esse essa coifa de proteção aqui eu vou pegar o que? pegar o console e puxar pra trás ele tem duas travinhas aqui que ele é encaixado então quando eu puxo pra cá pra trás ele já desencaixa e solta tudo tá bom? deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui eu vou puxar pra trás ó deixa eu pegar aqui ó ó puxei pra trás ó soltou tá bom? já tá solto o console e aí é o que? puxar o console agora pra fora bota a coifa aqui por dentro essa mudou por dentro aqui ó e detalhe pessoal tô fazendo tudo isso com apenas uma mão a outra mão tá segurando a câmera tá bom? então isso significa que você aí consegue fazer tranquilamente se eu apenas com a mão tô fazendo tá bom? e aqui já fica aqui exposto ó tá certo? a torre aqui da alavanca de marcha tá bom? ó tem essa bucha aqui ó que eu vou trocar também essa buchinha daqui e essa bucha daqui de dentro né? essa maiorzinha esse pinozinho com a bucha tem um pininho aqui também que a gente vai soltar ele ó tá certo? um pino trava pra poder soltar o reparo tá certo? então deixa eu mostrar mais uma vez a folga pra vocês porque é que eu vou trocar por causa dessa folga aqui ó tá vendo? e é essa folga aqui da bucha que faz com que ocorra esse problema como eu já falei e torna a falar esse problema de entrar a marcha ré ao invés da primeira agora pessoal o próximo passo tá? é soltar essa gaiola que essa carcaça esse conjunto aqui né? onde está a alavanca de marcha no caso ele tem quatro parafusos de fixação ele tem dois parafusos aqui na parte de trás tá? são parafusos de seis milímetros com a cabeça dez tá certo? você tira com o L10 aí e dois na frente tá bom? soltou esses dois na frente e o dois de trás esse conjunto já fica solto na parte de baixo vai ter os cabos seletores de marcha que a gente também vai soltar e a gente vai deitar esse conjunto aqui pra poder fazer o serviço aqui mesmo tá bom? existe duas formas de se executar o serviço com essa gaiola aqui no lugar mesmo apenas deitada aqui ou então remover totalmente pra fora e fazer na bancada tá certo? eu vou fazer com ele aqui mesmo no local pra vocês verem como é ó pessoal eu quero mostrar pra vocês aqui também o conjuntinho aqui o kitzinho da marca Revian que a gente vai usar pra substituir ali as peças que estão desgastadas tá certo? tá aqui ó o conjuntinho vem completo o kitzinho todas as buchas os pinos tá bom? tá aqui as referências os códigos as aplicações lembrando que esse kit vai dar no Agile Montana Costa Max tá bom pessoal? e essa marca Revian ela é uma marca original tá pessoal? ela é linda em montagem pode comprar sem medo de ser feliz tá bom? é uma marca top mesmo eu já peguei carros com embuchamento que nunca tem sido trocado original da marca Revian é outra coisa a minha recomendação para as marcas de bucha ou você compra original GM Chevrolet ou você compra Revian uma das duas marcas tá bom? se você não encontra nenhuma das duas existem outras marcas no mercado que é meio que loteria às vezes vem meio fora de padrão a bucha já vem com uma folguinha mais né? tem uma brokits tem kit companhia que às vezes vem top às vezes vem mais ou menos às vezes não dá tão certo assim então são marcas assim que é meio que loteria e eu não gosto de trabalhar com loteria eu gosto de pegar um negócio que eu sei que vai dar certo então eu nunca tive problema com Revian porque como já falei é original ou então o embuchamento você comprando na própria autorizada na concessionária Chevrolet ou você comprando no mercado livre ela da marca original Chevrolet da marca Revian também dá certo se você não encontrar nas autopeças aí da sua cidade acabei de soltar os parafusos pessoal deixa eu desencaixar aqui para eu mostrar para vocês como é facinho desencaixou ele já deita aqui já deita então aqui o próximo passo que é tirar esse pino aqui pessoal isso aqui é um pino e soltar esse cabo aqui esse cabo aqui colocou uma chavinha de fenda aqui entre essa parte branca e a parte cinza e pressionou para cima esse aqui sai para cima sai tranquilo dá uma forçadinha ele já solta e esse aqui o pino tem que ser meio com o jeitinho também que ele tem que sair daqui de dentro desencaixar vou tentar registrar aqui coloquei a chave de fenda aqui por baixo aqui dá uma forçadinha ele já sai e aqui eu coloquei a chave de fenda aqui também nesse pino aqui entre essa parte preta e a parte branca e girei a chave de fenda assim ele já puxou o pino para fora já está quase solto caiu o pino já saiu aqui põe ele aqui acerta o pino aqui tá bom gente tudo muito fácil muito tranquilo de se fazer tá bom e agora puxa para cá o cabo já está solto o cabo já tirei essa presilha daqui está solta e agora eu vou soltar esse pino daqui para poder soltar esse reparo aqui de trás esse bumerangue então deixa eu ver aqui se for a chave de fenda a gente consegue tirar tirei o pino olha aqui para onde ele sai tirei já fica solto bumerangue já soltei ele sai por baixo certo ele desencaixa por baixo estou com a mão só para fazer o vídeo e para fazer o serviço ó ele sai por aqui por baixo já desencaixa ele estou fazendo tudo com a mão só tá pessoal e aí se eu faço com a mão imagina vocês com as duas aí dá para fazer tranquilamente tá certo peça assim aqui original nunca foi trocada e agora gente tem essa buchinha aqui que a gente vai trocar também faz parte do kit puxa a alavanca aqui para o lado para o lado puxa a alavanca para o lado que ela já sai ó aí um detalhe aqui pessoal depois que a alavanca estiver solta né para puxar ela aqui por cima se esse pino tiver aqui ainda aqui essas buchas aqui você não consegue tirar não tá então você tem que fazer o que colocar para baixo aqui ó você coloca para baixo e aqui por baixo você deixa eu me apoiar aqui melhor aqui por baixo você tira essa bucha tá pessoal solta essa bucha aqui umas presidinhas que você pode fechando ela e ela vai quebrando né e aí você tira essa bucha daqui e tira essa de baixo aqui ó que eu estou tocando ela aí sim a alavanca sai por cima tá bom mas assim não tem muita necessidade se você quiser deixar ela montada aqui você pode trocar essa bucha aqui mesmo entendeu até porque quando você for botar a bucha nova primeiro você tem que colocar a alavanca também aqui por cima para depois montar esse pino aqui então não há necessidade de você puxar de tirar essa alavanca fora tá bom só se você quiser tirar mesmo mas necessidade não há é só soltar a presilha daqui o bumerang do outro lado desce a alavanca troca o pino né coloca o bumerangue novo bumerangue novo e puxa a alavanca para cima e remonta não precisa tirar a alavanca daqui tá bom é desnecessário se você for fazer isso tá certo e aqui você vê que eu estou fazendo aqui no lugar mesmo sem precisar soltar esses cabos aqui ó tá certo dá para fazer no lugar tá bom que esses cabos como eu já falei ele é fácil de tirar mas é um pouquinho trabalhoso é meio chatinho ainda mais eu que estou com a mão só aqui né mas é meio chatinho de tirar tem que ter um jeitinho aí só consegue tirar essas presilhinhas aqui tá mas enfim dá para fazer aqui com a gaiola aqui no lugar com os cabos conectados os cabos seletores ó pessoal eu já praticamente tirei já estava praticamente fora né o pino aqui já saiu e aqui gente olha os pedacinhos aqui ó esses pedacinhos aqui de plástico aqui ó que eu quebrei quebrei esses dentinhos aqui que os dentes que travam tá vendo que ainda tem um dente aqui que eu não quebrei tem outro aqui ó que é os dentes que travam aqui na aqui na própria alavanca de macho né então ó tira a bucha deixa eu tirar aqui ó caiu aqui embaixo ó tá certo tem que arregaçar todinho porque caso contrário você não consegue tirar se você não quebrar os dentes não sai gente não tem como tirar inteira essa bucha tem como colocar inteira mas tirar inteira não tem quem tire só sai quebrando os dentes tá bom e aqui ó faz uma limpeza aqui na lateral tudo certinho pra colocar a bucha nova a bucha nova também na hora que for colocar se você não tiver cuidado você pode até quebrar também algum dentinho desse aí tá certo ele é só encaixando limpou aqui fez a limpeza tirou o resto de graxa encaixa a nova aqui né pode colocar uma graxinha pra facilitar também tá certo colocou a nova encaixando aqui ela entra tranquilamente a de trás pra tirar é mais fácil ainda a de trás ela tem uma borrachinha aqui ó você vai perceber que ela tem um anelzinho aqui de uma borrachinha um oringuezinho que é só tirar ele tá aqui ó tira o oringue depois que tira o oringue aí você consegue abrir isso aqui ela fica tipo elástico né é uma bucha elástica então tira a borrachinha abre ela que ela sai daqui da parte de trás da alavanca de marcha fez isso gente o serviço tá meio caminho andado agora é só instalar as buchas novo embuchamento novo e vindo fazendo e vem fazendo aí o caminho o caminho inverso né pra fazer a montagem tudo que a gente tirou até agora que eu mostrei os detalhes você faz o caminho inverso pra montar aí o embuchamento novo vou fazer isso agora quando as buchas estiverem montadas aqui eu mostro pra vocês como ficou antes da gente colocar aqui a alavanca no lugar olha só gente mais algumas sacadas aqui tá então o que foi que eu fiz eu tirei essa coifa aqui tá bom tirei essa coifa pra ter essa coifa coifa aqui ó baixa esse esse pinozinho aqui ó ele fica aqui ó prendendo essa parte aqui da coifa aqui de proteção certo baixou isso aqui a coifa sai por cima puxa aquela por cima tá certo porque que eu fiz isso pra poder é colocar esse pino aqui na bancada porque gente é ele é bem chatinho tá certo tem uns até que entra mais entra mais tranquilo e tem outros que é muito apertado você corre inclusive até o risco de quebrar os dentinhos então tem que ter muito cuidado tá certo então pra colocar aqui no lugar dá certo a pessoa consegue também mas realmente tem uns que é bem chatinho bem ruim de tirar então tirei a coifa pra tirar a alavanca pra montar já o pino e colocar a alavanca aqui passando por baixo aqui ó coloca a alavanca passando por baixo e segue a cabeça aqui em cima e por último eu monto ali aquela coifa tá certo a bucha daqui de trás eu já botei também a nova tá bom aí o próximo passo é somente a fixação da alavanca mesmo agora no lugar e o engate dos cabos desses cabos seletores aqui beleza eu vou fazer isso agora pra mostrar pra vocês outra sacada pessoal que eu já ia esquecendo é quando for montar essa bucha aqui monta com graxa tá bom aqui dentro desse pino desmonta esse pino aqui bota ele pra baixo que ele sai isso fora na bancada né coloca a graxa remonta ele coloca a graxa na lateral pra poder facilitar também na hora do encaixe tá bom o de baixo aqui também coloca a graxa aqui também certo nessa parte de baixo aqui nessa bucha de baixo coloca a graxa nesse pino aqui como eu já mostrei coloca a graxa aqui nessa abertura onde essa buchinha aqui vai trabalhar ó tá certo pode ser graxa branca e pode ser aquela graxa de rolamento amarela mesmo comum perceba que até originalmente de fábrica ele vem com graxa uma graxa branca montada todo canto tem graxa certo então é aconselhável sim você colocar porque as trocas ficam mais macias né e as buchas não desgastam tão rapidamente já que vai ter graxa ali pra evitar aí um desgaste excessivo um desgaste precoce tá certo ó pessoal mais uma sacada aqui tá a melhor forma pra você colocar pra você montar aqui essa alavanca aqui no local é primeiro você botar esse pino daqui tá você percebe que aquele bumerangue aqui tá desmontado ó aquele bumerangue tá desmontado então a gente coloca logo a alavanca encaixa o pino aqui bota a presilha com a buchinha com a buchinha daqui e depois coloca o bumerangue pra encaixar fica muito mais fácil tá bom pessoal existe outra forma de colocar também cada pessoa tem um método né mas isso aqui é uma das formas mais fáceis que tem primeiro colocando desse lado e depois do outro aqui tá bom o bumerangue vai entrar por baixo aqui da alavanca aqui dessa caixa da gaiola e vai encaixar aqui depois coloca o pino prendendo eu vou fazer isso agora pronto pessoal já tá tudo montadinho deixa eu só mostrar por baixo aqui pra vocês tá ali ó o bumerangue novo os cabos seletores aqui ó conectados tudo certinho com os pinos novos tá ali aquela aquela bucha maior o pino dela lá por cima aqui ó pra vocês verem por cima tá certo pessoal tudo bem montadinho agora eu vou só parafusar tudo com graxa tá é só parafusar agora aqui ó a gaiola aí na carroceria do carro montar aqui a coifa com o console né e tá tudo certo tá bom quando eu terminar de montar aqui eu mostro pra vocês pra gente encerrar o vídeo olha só pessoal o serviço já concluído tudo montado e agora não tem mais aquele problema né que dá aquela folga para as laterais aqui que fazia com que a marcha ré entrasse no lugar da primeira marcha tá percebam vou puxar aqui pra direita tô colocando força tá pessoal nada agora eu vou empurrar vou empurrar pra aliás vou empurrar pra direita nada e puxando pra esquerda tá vendo tô forçando aqui colocando força e não tem mais folga tá bom problema solucionado tudo certinho ele só vai entrar agora a marcha ré se eu puxar o pino aqui ó esse pino trava percebam tá vendo ó não vai agora se eu puxar o pino trava vai ó beleza deixa eu aproximar mais ó terceira neutro ó primeira segunda vou botar ré ó certo vou botar ré ó tirei de ré vou colocar ré ou seja a marcha ré agora só entra se de fato puxar esse pino trava aqui ó o pino trava da alavanca de marcha beleza pessoal então é isso pessoal eu espero de coração que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com essas dicas se eu conseguir te ajudar por gentileza deixa seu like pra gente que ele é importante se você é novo no canal tá chegando agora se inscreve no canal e não esquece de ativar aí o sininho das notificações pra você não perder nenhum conteúdo tá certo na descrição desse vídeo também logo abaixo aqui tá na descrição eu tô colocando alguns links deixei alguns links aí também de alguns podcasts que a gente tá produzindo agora tá bom a gente tá produzindo conteúdo também técnico no formato de podcast você clica aí pra conhecer pra ouvir os podcasts tá bom pessoal então meu muito obrigado forte abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotiva tchau